Meio dia e 48 minutos, mandar de assunto. Falar de coisa boa também, né? Aqui no nosso estado, jovens a partir dos 14 anos participam de cursos profissionalizantes de graça e entram no mercado de trabalho com aprendizado que vai muito além do conhecimento técnico. É mais um dos projetos que recebem a parceria do Criança Esperança. Olha aí. O talento e a vontade não foram suficientes para a Erika conseguir um emprego formal até os 23 anos de idade. Eu trabalhei com vendas em algumas lojas, vendendo comida também, tudo informal. As empresas querem alguém com experiência, mas sem essa oportunidade eu então não tinha conseguido ainda. Mas a oportunidade que ela precisava apareceu aqui no IEPS, um instituto de educação portal no Ceará, com sedes em Fortaleza e Pacajus, na região metropolitana da capital. Todos os anos, 3 mil jovens recebem formação profissional gratuita em várias áreas. Iniciativa que começou há 15 anos com este empresário. E a gente percebeu que tinha uma legião de jovens, né? Que estavam buscando emprego, mas não estavam capacitados tecnicamente para isso. Então, a gente desenvolveu uma escola de excelência e, em pouco prazo, a gente percebeu que outros amigos industriais também precisavam dessa mesma mão de obra. Hoje o projeto tem parceria com 300 empresas. Todos que participam dos cursos são contratados como jovem aprendiz pelas empresas parceiras e continuam recebendo a formação enquanto trabalham. Mas além do conhecimento técnico, também participam de atividades que desenvolvem a capacidade de trabalhar em equipe, de se relacionar e até de se conhecer melhor. Habilidades que vão levar para o resto da vida profissional. Numa dinâmica de grupo como esta, que mais parece uma brincadeira, eles aprendem, por exemplo, a respeitar o espaço do outro e a estar em sintonia com o parceiro. Eles têm competências que eles desenvolvem como consciência social, consciência ambiental, resiliência, altruísmo, a perspectiva empreendedora, a consciência ética, a questão da educação emocional. Todas essas competências são trabalhadas para a vida e que contribuem diretamente para um profissional de qualidade, um profissional mais completo. É o caso da Erlane, que aos 19 anos fez curso de administração no IEP. Quando saiu de lá, foi selecionada como coordenadora de equipe desta loja de materiais para construção e em dois anos virou gerente geral. Eu amo pessoas, eu amo minha equipe, eu amo métodos, eu amo desafios e isso eu criei lá no IEP. Que agora vai ter a possibilidade de transformar a vida de mais jovens com a parceria do Criança Esperança. Vai ajudar no custeio da instituição, no aumento do número de adolescentes e jovens atendidos. A gente se motiva a dar continuidade a esse trabalho por mais 15 anos, por mais 30 anos. Se você quiser continuar ajudando a projetos, iniciativas iguais a esse que a gente viu, vamos seguir aqui para o telão para colocar como ajudar, como fazer a doação. Para doar R$ 7,00 é só ligar para o 0500-2022-007. Para doar R$ 20,00, 0500-2022-020. E para doar R$ 40,00, 0500-2022-040. Mas há outras formas também de doar, já aparecem aí no seu vídeo também. Se for pelo Pips, você manda o valor para o esperanca.unesco.org E você pode também entrar diretamente no site, o criancasperanca.com.br e fazer a doação lá do valor.